O livro de Urântia, vídeo 41. 5. A consciência que se tem de Deus A moralidade tem a sua origem na razão, voltada para a autoconsciência. É supra-animal, mas é puramente evolucionária. A evolução humana abrange no seu desenvolvimento todos os dons que antecederam a outorga dos ajustadores e a efusão do espírito da verdade. Mas a obtenção de um certo nível de moralidade não livra o homem das lutas reais da vida mortal. O ambiente físico do homem acarreta a batalha pela existência. O ambiente social necessita de ajustes éticos. As situações morais requerem que se façam escolhas. Nos domínios mais elevados da razão, a experiência espiritual, havendo a compreensão de Deus, exige que o homem o encontre e que se esforce sinceramente para assemelhar-se a ele. A religião não se fundamenta nos fatos da ciência, nem nas obrigações da sociedade, nem nas premissas da filosofia, nem nos deveres implícitos da moralidade. A religião é um domínio independente da resposta humana às situações da vida e aparece infalivelmente em todos os estágios pós-morais do desenvolvimento humano. O ato religioso pode permear todos os quatro níveis na concretização dos valores e do gozar da fraternidade universal. O nível físico ou material da auto-preservação, o nível social ou o nível emocional da fraternidade, o nível moral ou do dever da razão, o nível espiritual da consciência de fraternidade no universo, por meio da adoração divina. O cientista, investigador dos fatos, concebe Deus como a primeira causa, um Deus de força. O artista emocional vê Deus como um ideal de beleza, um Deus de estética. O filósofo dado ao raciocínio, algumas vezes fica inclinado a propor um Deus de unidade universal, uma deidade até panteística. O religioso de fé acredita em um Deus que estimula a sobrevivência, o Pai que está nos céus, o Deus de amor. A conduta moral é sempre um antecedente da religião evoluída e uma parte da própria religião revelada, mas nunca é a totalidade da experiência religiosa. O serviço social é o resultado do pensamento moral e da vivência religiosa. A moralidade não conduz biologicamente aos níveis espirituais mais elevados da experiência religiosa. A adoração da beleza abstrata não é a adoração de Deus, e a exaltação da natureza tampouco é adoração a Deus, como não é a reverência à unidade. A religião evolucionária é a mãe da ciência, da arte e da filosofia, que elevaram o homem ao nível de ser capaz de receber a religião revelada, incluindo a outorga dos ajustadores e a vinda do espírito da verdade. O quadro evolutivo da existência humana começa e termina com o ato religioso, muito embora as qualidades sejam muito diferentes nas religiões, uma sendo evolucionária e biológica, a outra revelacional e periódica. E assim, enquanto a religião é normal e natural para o homem, é também opcional. O homem não tem de ser religioso contra a sua vontade. A experiência do ato religioso sendo essencialmente espiritual não pode nunca ser entendida completamente pela mente material. Daí a função da teologia, a psicologia da religião. A doutrina essencial da compreensão humana de Deus cria um paradoxo no entendimento finito. É quase impossível para a lógica humana e a razão finita harmonizar o conceito da imanência divina. Um Deus no exterior e como uma parte de cada indivíduo com a ideia de transcendência de Deus, a dominação divina do universo, dos universos. Esses dois conceitos essenciais de deidade devem ser unificados no entendimento fé do conceito da transcendência de um Deus pessoal e na compreensão da presença residente do fragmento desse Deus para justificar a adoração inteligente e para validar a esperança de sobrevivência da personalidade. As dificuldades e os paradoxos da religião são inerentes ao fato de as realidades da religião estarem extremamente além da capacidade da compreensão intelectual dos mortais. O homem mortal assegura três grandes satisfações com a experiência religiosa, mesmo ainda nos dias da sua estada temporal na Terra. 1. Intelectualmente, ele tem a satisfação de adquirir uma consciência humana mais unificada. 2. Filosoficamente, ele desfruta da consubstanciação dos seus ideais de valores morais. 3. Espiritualmente, ele prospera na experiência da companhia divina, na satisfação espiritual da verdadeira adoração. A consciência de Deus da forma como é experienciada nos reinos por um mortal em evolução deve consistir em três fatores variáveis, em três níveis diferenciados de compreensão da realidade. Primeiro, há a consciência da mente, a realização, compreensão da ideia de Deus. Então, se segue a consciência da alma, a compreensão do ideal de Deus. Por último, nasce a consciência do Espírito, a compreensão da realidade espiritual de Deus. Por meio da unificação desses fatores na compreensão de Deus, não importando quão incompletos sejam, a personalidade mortal todo o tempo expande-se em todos os níveis de consciência com uma compreensão da personalidade de Deus. Para aqueles mortais que alcançaram o corpo de Deus, tudo isso, com o tempo, irá levar à compreensão da supremacia de Deus e pode, subsequentemente, causar a realização, compreensão da ultimidade de Deus, uma fase da supraconsciência absonita do Pai do Paraíso. A experiência da consciência de Deus permanece a mesma, de geração em geração, mas em cada época de avanço do conhecimento humano, o conceito filosófico e as definições teológicas de Deus devem mudar. A experiência do conhecimento de Deus, a consciência religiosa, é uma realidade universal, mas não importa quão válida, real, seja a experiência religiosa. Ela deve estar disposta a submeter-se à crítica inteligente e a uma interpretação filosófica razoável. Não deve buscar ser algo à parte, na totalidade da experiência humana. A sobrevivência eterna da personalidade depende inteiramente da escolha da mente mortal, cujas decisões determinam o potencial de sobrevivência da alma imortal. Quando a mente acredita em Deus e a alma conhece a Deus e quando o suporte do ajustador, ambas desejam a Deus, a sobrevivência fica assegurada. As limitações de intelecto, as restrições na educação, a carência de cultura, o empobrecimento no status social, até mesmo a inferioridade nos padrões humanos de moralidade, resultante da falta desafortunada de vantagens educacionais, culturais ou sociais, nada disso pode invalidar a presença do Espírito Divino em indivíduos que creem, mas que são, de alguma maneira, desafortunados ou humanamente desfavorecidos. A residência do monitor misterioso constitui a raiz e assegura a possibilidade do potencial de crescimento e sobrevivência da alma imortal. A capacidade dos pais mortais de procriar não está baseada no seu status educacional, cultural, social ou econômico. A união dos atributos dos progenitores sob condições naturais é plenamente suficiente para iniciar a procriação. Uma mente humana que discerne o certo do errado e que tem a capacidade de adorar a Deus, em união com um ajustador divino, é tudo o que se requer de um mortal para iniciar e fomentar a criação da sua alma imortal, com qualidades de sobrevivência, se esse indivíduo dotado de espírito busca a Deus e deseja sinceramente tornar-se como Ele, escolhendo honestamente fazer a vontade do Pai dos Céus. O Novo Humano Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada. O Novo Humano